Salve família Liberdade, Caderno de Serviços começando, Toninho Taon trazendo informações aqui direto da unidade SESC Arapiraca, porque o PreparaSESC está com matrículas abertas para você que vai fazer o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, de graça, tá? PreparaSESC de graça, sendo oferecido aqui a tormeio do SESC Lê, a Taciana Lira tem mais informações para a gente, Taciana. Bem-vindo ao Caderno de Serviços, você já está acostumado lá no nosso estúdio e tal, agora eu que venho até vocês para trazer essas informações e mais uma possibilidade de graça para que o pessoal possa subir ainda mais no mundo didático, aprender e entrar na universidade. Que facilidade é essa que o SESC está trazendo? Boa tarde, agradeço imensamente a TV Liberdade por nos proporcionar sempre essas divulgações para a comunidade. Então, nós estamos com o edital aberto do projeto PreparaSESC, que são para os jovens ou pessoas que concluíram o ensino médio, ou que estão concluindo o ensino médio e que desejam ingressar numa faculdade, fazer um cursinho preparatório para o Enem. Então, o PreparaSESC vem aí com toda, como é que eu posso falar, de uma forma... Um leque amplo aí de possibilidades, porque são 150 vagas. Isso, e assim, em Arapiraca, só o SESC que realmente traz essa novidade gratuito, você não vai pagar nada. Você vai ter aula de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. O cursinho inicia dia 1º de abril, não é mentira, é verdade, e vai até o dia 30 de julho. São quatro meses de cursinho, então nós vamos ter as matérias isoladas, né, as matérias de língua portuguesa, redação e matemática. Perfeito. Você falou sobre, pelo menos, um desses critérios, né, o doito de ter terminado o ensino médio. Isso, um dos critérios, ou você já tenha concluído o ensino médio, ou que você esteja concluindo o ensino médio. O que mais precisa, questão de, pra ter essa gratuidade, pra ter direito a essa gratuidade? Isso, então, pra fazer parte também, precisa que a renda familiar bruta da família seja até três salários mínimos. Documentação? Sim, a documentação, se o adolescente for de menor de idade, precisa o responsável vir até a unidade, trazendo as xerpes dos documentos dos pais, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda também, né, pra justificar que a renda só é até três salários mínimos, e os documentos do adolescente. Que, no caso, é identidade, CPF, comprovante de residência, que já é do pai, né, da família, uma foto, e o mais importante, ou histórico escolar, ou a declaração, como ele já concluiu, ou está concluindo. Perfeito. Vão ser quatro meses de atividades intensas, no conforto das unidades. Com certeza. São 150 vagas, 50 vagas para Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela. Todas as vagas são na unidade, unidade Sesc Lê, e que as matrículas também são presenciais nas unidades. O horário de funcionamento pro pessoal fazer? O horário de funcionamento de 8 às 12, das 13 às 17 horas. Segunda à sexta. Segunda à sexta. Maravilha. E aí, como é que a Tatiana se sente, fazendo parte de uma ação como essa, dando a oportunidade para tantos jovens, para tantos adultos, poderem ampliar esse horizonte aí do estudo, e ter uma oportunidade ímpar, que é fazer parte dessa família Sesc, e disputar uma vaga na universidade para realizar o sonho profissional. Então, eu sempre falo nas nossas entrevistas, o Sesc, ele transforma pessoas. Através da educação, da assistência, da saúde, do lazer, da cultura. E a educação é o caminho. Nós já ofertamos, né, a educação dos jovens e adultos, ofertamos o projeto Criar Sesc para Crianças, e quando pensamos no Preparar Sesc, pensamos algo bem amplo, algo pensando realmente nesses jovens, que terminam o ensino básico, ou já terminaram, e não tiveram a oportunidade, não tiveram o, como é que eu posso falar, financeiramente. Sim. Como é que eu vou pagar um cursinho, como é que eu vou me qualificar, eu não tenho uma estrutura. E o Sesc, como sempre, ele pensa de uma forma bem ampla. Eu estou atendendo o EJA, estou atendendo criança, e agora eu estou atendendo jovens. Jovens, adultos, que já concluíram também, e não fizeram ainda um cursinho preparatório gratuito, não vai pagar nada, vai receber fardamento, vai receber mochila, caderno, o lanche, e outra novidade. Além disso tudo, eles também receberão, vão passar por uma triagem com a oftalmologista, se caso precise, vai fazer uma consulta de vista, né, com a oftalmologista, se caso precisar também o óculos, o Sesc vai disponibilizar, que é o projeto Ver com Saúde. Poxa vida! Até porque muitos desses, muita gente acaba no meio do caminho, parando, que às vezes tem a dificuldade de fazer a leitura, não consegue enxergar bem o que está no quadro, às vezes não consegue absorver aquela informação, fazer a escrita da maneira correta, aí entra a dor de cabeça, porque está precisando de óculos, enfim, que maravilha, que novidade mais. Isso mesmo, é como eu sempre falo, né, o quanto o Sesc, ele é amplo, o quanto ele faz para as comunidades e a sociedade, e quando eu falo de educação, eu não só posso falar em educação, a gente sabe que a gente tem cultura, temos assistência, temos saúde, lazer, então quer cuidar da saúde, vem aqui para o Sesc, você estuda, você pratica atividade física, você faz uma consulta que também, como você falou, muitas das vezes desiste, porque, ah, não tenho financeiramente condições de pagar uma consulta, é o benefício de um óculos, né? E até pensa assim, que a dor de cabeça, ele não pensa que é física, uma questão física, ah, é que eu não consigo aprender mesmo, não é porque o assunto é muito difícil, mas a dor de cabeça é por causa da vista, como a gente dizia antigamente, né? Mas estou com dor de cabeça, deve ser à vista, vamos ver, e aí tendo essa oportunidade aí, abrindo ainda mais condições, chances, para a gente ver todos esses jovens aí, 150 vagas, Arapiraca, 50 vagas Arapiraca, 50 vagas Palmeira e Teotônio Vilela. Então tem que vir, né? Correr logo aqui, já está, procura no Instagram, nas redes sociais, as divulgações. Só repetindo, horário de funcionamento? Para fazer a matrícula, o horário de funcionamento é das 8 às 12 horas, e das 13 às 17 horas. O cursinho vai iniciar dia 1º de abril, as inscrições iniciaram hoje, iniciaram hoje, e vai até o dia 27 de março agora. É, mas... você que é adulto já tem a documentação facinho, já está sendo separada ali para qualquer coisa, né? Para oportunidades que aparecerem, então essa é uma oportunidade espetacular que você não pode perder. Prepara a SESC de olho no seu futuro, na sua vida profissional, está na hora de você realizar aquele sonho. Isso mesmo. E o SESC, ele transforma, ele transforma vidas, transforma as pessoas, e é isso aí, né? É muito gratificante a gente saber que a população vem até nós, e a gente tem os serviços para prestar para a população. É isso aí, Tassiana. Obrigado, viu, pelas informações. Parabéns a toda a família SESC por esse trabalho, a gente está sempre à disposição para trazer essas informações para o nosso querido público. E aí, logicamente, você vai ter que deixar o like aí nesse vídeo, não é possível. Às vezes a gente tem vídeo com mil visualizações e nem chega perto, assim, a quantidade de likes. Pode deixar o like também. Com certeza. Deixa o like aí, ó. Pau, joinha, confirmando aí. Até porque o YouTube vai entender que o canal, ele é relevante e vai levar para mais pessoas ainda esse link, o canal da TV Liberdade a ele. Até porque nós estamos aqui no YouTube e nós estamos aqui também na TV, na TV fechada, no ARA Play, plataforma distribuída pela ARA Telecom. Cadastro de serviço fica por aqui. A gente volta amanhã trazendo muito mais informação para você. Tchau. TV Liberdade a ele. A TV que respeita você. Valeu. Tchau.